Alessandro Montano, além de comandante e músico, eu trabalho como marketing digital hoje eu faço marketing digital na nacionade da série de temas a nacionade chama spreadbook vou fazer de tudo, vou fazer marketing digital completo testou tensão e tráfico, que é o único tipo, até criou uma playlist para a playlist do canal na nacionade enquanto as pessoas não acham enquanto elas não acham, elas escutam a música então se fosse custo da proposta desse vídeo desse canal se inscreve até o próximo vídeo vamos lá Tchau 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 E aí Max had to choose a side And set aside his pride But now they cannot hide Who they truly are It's not a joke, you see A real calamity Superhero family Sent to the Arctic A world just so heartless Living a banished life Oh, wow, look A coincidence Villains came back with a A world just so heartless And I'm going to go A world just so heartless A world just so heartless Oh, wow, look A world just so heartless A playlist vai ser pública, vou deixar a playlist pública no meu perfil no Spotify, para quem quiser escutar músicas, escuta. Tem, tem o Rick, tem o Sweet, tem o Miley Cyrus, tem o Marron 5, tem a música da série, tem várias músicas que atratam os jovens, que é o Público Alvo da Nacionade. Eu assisto a série, então eu sei o que eu estou fazendo, é o Público Alvo. Então, vamos lá. Se você quiser o meu serviço, é só entrar pelo Instagram e me chamar pelo Direct. Vamos lá.